Olá turma, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal Criação da Mossa E hoje aqui, ai meu pai não pode trabalhar duro aqui Já mexendo com massa aí, experimentar aqui tudo Aí já viramos a massa, estou mudando ele aqui Fala o oi, é o oi, é o oi, não é o oi não, mas já não Então pessoal, é, eu esqueci o que eu ia falar, ah é, então Deixa eu encher aqui, o sol está colaborando muito com a gente Não sei se está dando para vocês verem alguma coisa Mas, é o seguinte, o preço da R$120 Aqui ele estava impostando muita água ali, e ai para poder não ficar impostando água Para não dar problema em mosquitos, esse negócio Meu pai resolveu gastar o cimento que estava ali, que sobrou da minha mãe Aí ele resolveu gastar o cimento que sobrou ali, que é para fazer tudo isso aqui A gente vai embalar e sudar um negocinho aqui com uma escada Vai deixar a escada melhor Vai tampar uns buraquinhos aqui da nossa pista de corrida de carrinhos Hot Wheels Vai tampar aqueles buracos que tem aqui pessoal Esses buracos que tem em cima aqui Então, vai tampar eles, vai... Eu se inspeço sobre a massa, vai igual a isso aqui com a rampa Para se os carrinhos saírem aqui, dê para eles descerem aqui Então, é mais ou menos isso, se sobrar é massa, né? Se não sobrar, nós vamos ter que aguentar mais um ano sem isso daqui pessoal Então, eu já estou planejando aqui, sobrar massa e já vou tampar esse buraco aqui Assim que eu tampar, eu faço um vídeo para vocês mostrando os carrinhos descendo aqui os buracos tampados Aí pessoal, então espero que estejam gostando desse vídeo Que no caso é mais para... Vou mostrar para vocês as mudanças que estamos fazendo aqui em casa E eu fizemos algumas... Vamos reformar esse treino de tudo Reformar na medida do possível, né pessoal? Que aí... Eu pretendia dar uma pintada nisso aqui Ou então colocar na varanda aqui Ficar mais uma coisa mais bonitinha, né pessoal? Vou passar ali no fim Então... Pintar esse muro ali, acho melhor pintar e pintar isso aqui também, não é fácil A gente choveu, o trem está escorregando aqui pra caramba Então, o que vocês acham aí? Vou dar um trato aqui, em casa aqui, na galagem Aqui no caso, uma galagem que não tem carro, que não tem carro Mas aí, o que vocês acham aí? Ah, bom, né? Demos carro também, nosso companheirinho aqui, nosso carrinho Nosso carrinho de carro E... Então pessoal, o que vocês acham aí das mudanças que estamos fazendo aí? Espero que tenham gostando Esse vídeo também vai pro Instagram Então... O pessoal do Instagram aí também Deixa nos comentários aí o que vocês acham aí E quem vem no Instagram do canal, já deixa o comentário lá Porque com certeza, eu tenho quase certeza absoluta Que o YouTube vai desativar os comentários desse vídeo também Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Só pra mostrar uma atualizada aqui do... O lugar que o YouTube tá fazendo aqui Então, valeu, falou e fui! Tchau!